Deixa eu te falar, aproveitando que eu entrei aqui, tem uns super chats que estão rolando aqui, que estão super legais, inclusive um deles com alguma coisa sobre conduta. Eu vou ler aqui um deles, pra gente embalar um assunto, que é do Tufa B, que ele deu 10 contos pra falar assim, Da Cunha, qual é a melhor conduta pra quando o PM obriga a gente a desbloquear o celular ou entram na casa sem mandado nem flagrante? Porque esses que pedem senha do céu sempre metem a porrada, é foda negar. Como é que funciona esse lance do celular? Cara, então, a lei não obriga ninguém a abrir o celular. Nós estamos no Brasil, um país democrático, artigo 5º da Constituição Brasileira garante a liberdade de expressão, o direito à intimidade. Não, cara, você não é obrigado. Se tu tomar um tapa na orelha e pá, depois corre a regedoria. Eu sou muito prático, muito prático e eu não tenho paparalhinho. Então assim, acontece isso aí que ele falou? Claro que acontece. De madrugada, de madrugada, eu tava vindo aí com o colega aqui na lata, né? Na lata cá. Pergunta pra ele que ele veio de madrugada aí. Então, esse desvio de conduta. Tá, não sei o que lá. Não é obrigado a abrir o celular. Não é obrigado. A lei não obriga nenhum brasileiro a abrir o celular. Tudo bem. Sofriu uma agressão ou sofriu uma pressão desnecessária e tal pra abrir. Corregedoria da Polícia Civil, Corregedoria da Polícia Militar, tem que ir, dar voz, falar, ver quem foi e quem não foi. Tem casos de policiais que rodaram por conta disso? Lógico, muito, muito policial se fode nessa forçada do celular. Caralho. Vai sair um vídeo no meu canal hoje que a situação é essa. A gente filmou o cara no celular de olheiro. Filmei, eu filmei. Eu fiquei uma hora antes filmando o tonto lá. Ele avisando, chega um carro servindo todo mundo e tal. Foto da roupa dele. Vamos prender? Prendemos. Abre o celular. Não vou abrir. Pô, você tava de olheiro. Não, não tava. Por que você não vai abrir? Porque tem foto da minha mulher pelada. Não tem, você tava de olheiro. A gente tava vendo. Tem a filmagem aqui. Esse cara aqui é você? Não, não sou eu. Porra, mas... É pior do que o motorista. Aí vai sair esse vídeo hoje no canal. Aí, ah, não vou, não vou, não vou, não vou, não. Então, começou a discutir. O meu delegado assistente, doutor Denis, deu voz de prisão por desobediência. Deu voz. Você tá preso por desobediência da ordem da autoridade. Tudo bem. Ele pegou e foram conduzir o cara pra delegacia. Só gritar, resistir à prisão, se debater, tudo por conta de uma senha de celular. Então, diretor, é uma coisa que acontece muito. E, assim, pra ficar bem claro, pra pontuar. A Constituição do Brasil garante o direito à intimidade e ninguém é obrigado a dar a senha de celular a não ser através de uma ordem judicial, do juiz. O delegado, eu, o delegado de polícia, não tem o poder pra abrir o celular de ninguém. A única pessoa que pode abrir um celular no Brasil é uma ordem de um juiz de direito. É a mesma coisa, vale pra, tipo, entrar na casa das pessoas. Vem muito em filme. Não, cadê o mandato? Vamos lá, a história do mandado. A história do mandado é a seguinte. A Constituição diz. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo entrar entre... No período da noite até as seis da manhã. Entre seis da tarde e seis da manhã. Aí tem uma vírgula. A não ser que esteja acontecendo um flagrante. O que é flagrante? É o crime acontecendo naquele momento. Então, assim, eu chego e tem uma menina sendo estuprada. Um cara... Tá acontecendo um estupro dentro de uma casa. Eu posso chutar a porta e entrar. Dentro da casa tem uma carga roubada lá. Eu vou entrar e chutar a porta. Sem mandado. A qualquer horário do dia ou da noite. Se está acontecendo um flagrante. Tirou o flagrante, eu só posso entrar na casa da pessoa durante o dia e com o mandado do juiz. Não do delegado. O delegado não expede mandado de busca numa residência. Então, assim, ó. Qual o poder do juiz entre as seis da manhã e as seis da tarde com o mandado do juiz? E o juiz vai analisar friamente o que eu estou pedindo para poder entrar. Olha, juiz. Lá dentro tem droga, tem computador, balança. Eu tenho fotos. Isso e aquilo. Posso entrar? Está aqui. Pega o mandado e entra. Só que esse mandado tem que ser cumprido entre seis da manhã e seis da tarde. Lembra do Jagunço? Você já viu o vídeo lá? Seis da manhã. Ah, é isso que eu ia falar. De manhã. Estou tentando lembrar o nome do vídeo. Seis da manhã, prisão. Tá? Então, esclarecendo. Não tem que abrir celular dentro da casa das pessoas só com o mandado judicial das seis da manhã e seis da tarde. Qual é a grande exceção? Estar acontecendo um flagrante. Aí não tem hora nem dia. Mas eu tenho que ter certeza, porque quando o polícia fala, está acontecendo um flagrante e eu estou sem o mandado. Vamos lá, olha. Para a comédia. Chuta a porta. Entrou. E é fácil arrombar a porta? Não, não era. Primeiro aposentado você consegue. Não era o casal, estava transando. Era o casal namorando. Você vai tomar um abuso de autoridade. Caralho. Você já vai... A não ser que você entra e comece a tirar a roupa. Eu sou do fantasiado aqui. Depende. O casal vai aceitar, né, meu? Depende que vai rolar, né? Vai ser o fã, né? Você está querendo pular na suruba e se a galera fala, não, sai, magrelo. Vai embora daqui. Pode ser. Bota essa roupa e se joga que tu vai tomar etana, velho. Se a galera te reconhece e fala, ah, da cunha, posso tirar uma selfie? Pode, se vocês não falarem nada para ninguém do que aconteceu. E aí?